São Paulo não tem muita área de lazer. Bom, existe o Ibirapuera, existe o aeroporto de Congonhas, onde as crianças podem ver a saída e a descida dos aviões. Mas um verdadeiro centro que oferece encontros humanos, um pouco afastado daquilo que é a realidade da cidade, acho que até agora não existia. O centro da fábrica da Pompeia é uma tentativa para criar um ponto de reunião que não seja uma imposição cultural ou um fato artístico, mas alguma coisa que fosse um reencontro daquilo que hoje está praticamente perdido, não somente no Brasil, que é uma solidão acompanhada pelos outros. O fato do centro da fábrica da Pompeia ser uma fábrica é importante, porque em geral a ideia de lazer é uma ideia de esquecimento do trabalho, ao passo que aqui foi procurado um sentido dialético, trabalho lazer. Isto é, a fábrica lembra o trabalho, mas não um trabalho escravo, um trabalho livre, que poderia ser um lazer. A exposição, o design no Brasil, história e realidade, montada pelo arquiteto Lina Bobardi, juntamente com o Serviço Social do Comércio, o Núcleo de Desenho Industrial da Fiesp e o Museu de Arte de São Paulo, inaugurada 12 de abril de 1982 e visitada por milhares de pessoas até agosto do mesmo ano, suscitou, como toda obra de porte, inúmeras polêmicas. Na verdade, não estamos reproduzindo um bairro rural, a gente não faz folclore aqui. É uma visão mais crítica de um modo de vida, de uma forma, de uma cultura que está se extinguindo. A ideia fundamental do projeto Entre Ato para Crianças é mostrar que além dos bichos amigos, há bichos vagabundos, caseiros, bichos curiosos e até bichos assustadores, que podem e devem conviver com o homem. Entre Ato para Crianças Entre Ato para Crianças . . . . . . Atenção! Atenção, dona de casa! Atenção, filha da dona de casa! Está no ar mais um Fábrica do Som! Cale, cale, cale! . 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 Qual é a diferença pra você Se tiver um bang bang na TV Gostar pra gente ao vivo no local Na hora do conflito social O que faz o que fica? O que significa? Morar na terra santa Vou tomar uma fanga Babinho de Joyce, salva Coca-Cola 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 Pode ser que eu vá viajar Nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Todo dia tem a hora da sessão Coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia não ser feliz Todo mundo Pro dia não ser feliz É O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia não ser feliz A história do Brasil é uma história grande De liberdade, de abertura Não é mischa É bonita É ainda indio, selvagem, não tem? Qual é a terra que tem essas coisas? E sem problemas Dormir é Obrigado.